Eu vi seu Zé Pilintra falando com sete saia Moça bonita e valente, mulher que tanto trabalha Ai, 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 eu vi seu Zé Pilintra Ai, 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 eu vi seu Zé Pilintra Eu vi seu Zé Pilintra falando com sete saia Moça bonita e valente, mulher que tanto trabalha Ai, 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 eu vi seu Zé Pilintra Eu vi seu Zé Pilintra falando com sete saia Moça bonita e valente, mulher que tanto trabalha Ai, 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 eu vi seu Zé Pilintra Ai, 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 eu vi seu Zé Pilintra Eu vi seu Zé Pilintra falando com sete saia A moça bonita e valente, mulher que tanto trabalha Ai, 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 eu vi seu Zé Pilintra Ai, 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 eu vi seu Zé Pilintra Eu vi seu Zé Pilintra, falando com sete saia A moça bonita e valente, mulher que tanto trabalha Ai, 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 eu vi seu Zé Pilintra Ai, 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 eu vi seu Zé Pilindra Eu vi seu Zé Pilindra Falando com sete saias Moça bonita e valente Moleque, tanto trabalha Ai, 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 eu vi seu Zé Pilindra Ai, 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 eu vi seu Zé Pilindra Eu vi seu Zé Pilindra Falando com sete saias Moça bonita e valente Mulher que tanto trabalha Ai, 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 eu vi seu Zé Pilintra Ai, 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 eu vi seu Zé Pilintra